Minha gente, choveu forte, viu? Choveu forte no fim de semana em todo o estado de São Paulo e na nossa região, obviamente, não foi diferente. Nas redes sociais, vários telespectadores compartilharam imagens dos transtornos provocados pela água e também pelo vento forte, viu? Tem como mostrar pra mim? Olha só esse carro, gente. Esse carro aí tava parado no meio da correnteza na Avenida João Arruda Brasil. Olha só que imagem impressionante, viu? Essa é uma das vias mais movimentadas da cidade, a força da água quase que encobrindo metade do automóvel que tava aí no meio da avenida. Realmente uma imagem que chama a atenção pela força da água. A gente observa também detalhes aí dessa questão da água em outros pontos da cidade. E olha, o que os moradores disseram é o seguinte, que essa situação aí foi muito constante ali no local. Choveu granizo também em Aracatuba. A gente tá vendo árvores caídas também em outros pontos da cidade. Ruas que ficaram bloqueadas por conta do trânsito também, viu, gente? Segundo o Corpo de Bombeiros, pelo menos 10 ocorrências de queda de árvores foram registradas, mas ninguém ficou ferido por sorte, né? Só prejuízos materiais realmente.